Não deixe que a vontade te devore Diga eu te amo, agora Essa atitude é tão difícil pra gente ter Corra pro abraço, esse é você Cheio de amor para distribuir Isso não vai te diminuir Isso nos faz crescer, nos faz parecer Maior que o oceano, do que qualquer montanha é É dizer te amo Se alguém te magoou, deixe isso pra lá Aproveite o momento para perdoar Livre, leve e solto, você vai ficar Corra pro abraço, esse é você Cheio de amor para distribuir Isso não vai te diminuir Isso nos faz crescer, nos faz crescer Nos faz crescer, nos faz parecer Maior que o oceano, do que qualquer montanha É dizer te amo Amém Amém Amém